O nosso pocketbook de hoje é sobre este livro aqui, Pipeline de Liderança. Aprenda como um desenvolvimento de líderes eficiente pode ser essencial para criar um diferencial competitivo. As organizações precisam de líderes, mas os líderes naturais são tão raros quanto os atletas de alto desempenho. E até os atletas naturais precisam de treinamento e desenvolvimento cuidadosos, já que quase todas as pessoas são capazes de desenvolver algum grau de potencial atlético. Da mesma forma, o programa certo de treinamento e desenvolvimento pode ajudar praticamente qualquer pessoa a cultivar algum grau de potencial de liderança. Na verdade, pode ajudar algumas pessoas a desenvolver habilidades de liderança extraordinárias. Ignorar o desenvolvimento da liderança é tolice, mas em algumas empresas as prioridades de curto prazo suprimem o pensamento de longo prazo necessário para desenvolver um bom fluxo de liderança. Isso é muito interessante, certo? Mas veja mais detalhes sobre esta obra comigo a partir de agora. Agora vamos falar um pouquinho sobre a obra. Este livro, gente, é de 2000. Nele, os três autores explicam como um líder se desenvolve, como construir um quadro propício para a formação de líderes e futuros líderes e por que isso é crucial para as organizações. Durante a obra, os autores explicam as sete fases de liderança e as seis transições entre elas que o líder deve passar para alcançar um nível ótimo de gestão. Ficou curioso? Nesse resumo, vamos explicar cada uma dessas transições de forma rápida e fácil. Então, continue aqui comigo. Mas se você quiser a obra inteira, é só entrar no nosso blog. Lá tem o link e você pode comprar este livro aqui. Vamos falar um pouquinho sobre os autores? O Ren é consultor e coach de liderança, nomeado pela Business Week como um dos dez principais recursos para as empresas nos Estados Unidos. Ele também é co-autor de um outro livro. Stephen tem um livro também e ajudou a projetar processo de planejamento de sucessão na General Electric. James é coach executivo e co-autor do livro Como as principais empresas do mundo estão recriando seus líderes e a si mesmo. Bom tema também, hein? E este livro é indicado para quem? Este livro aqui, gente, é recomendado para quem quer desenvolver novas habilidades de liderança ou aprimorar as que já possui. Também sugiro para quem já trabalha em posições de liderança ou precisa desenvolver líderes para grandes corporações. As ideias principais do livro são Não há líderes suficientes para atender a demanda por liderança. As empresas podem desenvolver futuros líderes com planejamento e execução cuidadosos. Os executivos geralmente passam por seis etapas de crescimento na carreira. Cada estágio pode ajudá-los a desenvolver talentos de liderança. As etapas começam com o gerenciamento de outros trabalhadores e passam a gerenciar gerentes, funções, um negócio, um grupo de negócios e finalmente uma empresa. A liderança requer o desenvolvimento de novas habilidades e uma nova atitude em relação ao uso do tempo. A liderança requer a construção de novas atitudes sobre o que importa no trabalho. Para desenvolver uma pipeline de liderança, as organizações precisam assumir um compromisso real. Desenvolver uma pipeline de liderança requer um novo comportamento nos níveis mais altos da organização e para baixo da linha. O maior benefício de uma pipeline de liderança ocorre quando as organizações precisam construir ou se reconfigurar. Overview Passagem 1 De gerenciar a si mesmo a gerenciar o outro Funcionários novatos, jovens, costumam passar seus primeiros anos em uma organização como colaboradores individuais. Contribuem fazendo o trabalho designado dentro de determinados períodos de tempo e de modo a atingir os seus objetivos. Quando os funcionários produzem bons resultados e demonstram capacidade de colaborar com os outros, começam a receber responsabilidades adicionais. Quando mostram capacidade de enfrentar esses desafios e respeitar os valores da empresa, são promovidos a gerente de primeiro nível. Essa é a passagem 1. As habilidades que devem ser adquiridas incluem planejar o trabalho, preencher cargos, atribuir tarefas, motivar, aconselhar e avaliar o trabalho dos outros. Além disso, precisam aprender a alocar seu tempo de forma a não somente concluir o trabalho que lhe é atribuído, mas também ajudar os outros a terem um desempenho eficaz. Devem deixar de realizar o trabalho para fazer com que o trabalho seja realizado por outras pessoas. A mudança mais difícil para os gestores na passagem 1, porém, envolve os valores. Eles devem entender que disponibilizar tempo para os outros, planejar, aconselhar e atividades semelhantes são tarefas necessárias e parte de sua responsabilidade. Mudanças de valores só ocorrerão se o chefe desse gestor reforçar a necessidade de mudar as crenças e se as pessoas considerarem que estão tendo êxito em seus novos cargos após uma mudança de valor. É estar perto, ajudar o outro, sair desse ambientezinho que a gente fica ali, eu sou chefe, mas eu fico trabalhando sem compartilhar também meu conhecimento, sem gerenciar, sem olhar. Overview, passagem 2, de gerenciar os outros a gerenciar gestores. Poucas empresas abordam essa passagem diretamente em seu treinamento, apesar de ser o nível no qual a base de gestão da empresa é construída. Gestores de nível 2 selecionam e desenvolvem as pessoas que acabarão se tornando os líderes da empresa. Agora é preciso abrir mão das tarefas individuais. As principais habilidades que devem ser dominadas incluem selecionar pessoas para percorrer a passagem 1, atribuir-lhes tarefas gerenciais e de liderança, avaliar o seu progresso como gestores e fazer coaching. Com frequência, pessoas que foram promovidas a posições de gerentes de gestores pularam a passagem 1. Como resultado, obstrui o pipeline de liderança por considerarem gerentes de primeiro nível responsáveis por tarefas técnicas em vez de trabalho gerencial. Os gestores na passagem 2 precisam ser capazes de identificar a resistência ao trabalho gerencial baseada em valores, que é uma reação comum entre gerentes de primeiro nível. O coaching também é essencial nesse nível, porque gerentes de primeiro nível com frequência não recebem treinamento formal sobre como gerenciar e dependem de seus chefes para instruí-los sobre o trabalho. Para te ajudar nisso, gente, a Voito tem um curso muito legal, que é o Formação e Líder Coach, que te ensina a ter sucesso profissional através da valorização de seus colaboradores. Então, não perca tempo, no nosso site você encontra mais detalhes sobre esse curso de Líder Coach. Também, se você entrar no artigo no nosso site, lá você vai encontrar um link e é só clicar. Overview Passagem 3 de Gerenciar Gestores a Gestor Funcional Embora, à primeira vista, a diferença entre gerenciar gestores e gerência funcional possa parecer pequena, há uma série de desafios importantes que permanecem ocultos. A comunicação com o nível do colaborador individual agora precisa percorrer ao menos dois níveis de gerência, exigindo, assim, o desenvolvimento de novas habilidades de comunicação. Por isso que eu não me canso de dizer que a comunicação é tão importante dentro da empresa como o lucro, como o planejamento e como a liderança. Além disso, líderes funcionais, gente, precisam gerir certas áreas que estão fora da sua especialidade. Portanto, precisam não apenas procurar entender esse trabalho diferente, como também aprender a valorizá-lo. Ao mesmo tempo, gestores funcionais estão subordinados a gerentes gerais e, portanto, precisam se tornar hábeis em considerar outras preocupações de função e de necessidades. Os gestores, nessa curva, devem se tornar estrategistas competentes não apenas para a divisão funcional, mas também para mesclar a sua estratégia com a estratégia geral da organização. Tudo isso reduz o tempo gasto em responsabilidade no seu setor, tornando essencial que os gestores funcionais deleguem a subordinados a responsabilidade por supervisionar muitas tarefas operacionais. Essa passagem de liderança requer um aumento da maturidade gerencial, o que significa pensar e agir como um líder em vez de um membro. Mas também significa que os gestores precisam adotar uma perspectiva ampla de longo prazo. Overview, passagem 4, de gestor funcional a um gestor de negócio. Essa passagem de liderança costuma ser a mais satisfatória, bem como a mais desafiadora da carreira de um gestor. Gestores de negócios costumam ter grande autonomia, algo que as pessoas com instinto de liderança consideram libertador. Ao mesmo tempo, essa é uma curva acentuada que exige grande mudança nas habilidades, no gerenciamento de tempo e nos valores profissionais. A maior transformação é deixar de olhar os planos e propostas funcionalmente para adotar uma perspectiva de lucro. Ganharemos algum dinheiro se fizermos isso? Essa é a pergunta neste nível. Em uma visão de valor a longo prazo, a lucratividade resultante é sustentável? Deve-se fazer esta pergunta os líderes nesta curva. Gestores de negócios precisam atingir metas de lucro trimestral, de participação de mercado, de produtos e de pessoal, ao mesmo tempo que planejam o objetivo para os próximos 3 a 5 anos. O paradoxo de equilibrar o pensamento de curto e longo prazo atormenta muitos líderes nessa curva, a razão pela qual um dos requisitos nesse nível é dispor de tempo para pensar. Os gestores precisam parar de executar a cada segundo do dia e reservar tempo para refletir e analisar. Para de achar que você tem que ficar com a mão na massa. Se você é gestor ou líder, você tem que incentivar e você tem que planejar para você crescer e liderar quem está lá embaixo, para que eles também possam liderar outras pessoas. Quando a realização, gente, dessa curva não é plena, a pipeline de liderança fica obstruída. Por exemplo, uma falha comum nesse nível é não valorizar as funções de apoio. Motivar os departamentos financeiros, de RH, jurídico e outros grupos de suporte são responsabilidades vitais. Sem a valorização da contribuição dessas equipes, o time todo fica incapaz de alcançar o desempenho pleno. Se o líder de negócio deprecia ou diminui seus papéis, o grupo de apoio pode se tornar um dreno de energia. Gestores de negócio precisam aprender a confiar em todos os gestores funcionais, aceitar conselhos e receber feedbacks deles, ainda que eles mesmos nunca tenham passado por essas funções. Ouvir, aprender e crescer em conjunto. Overview passagem 5 de gestor de negócio a gestor de grupo. Essa é outra passagem de liderança que, à primeira vista, não parece tão difícil. O pressuposto é que, se você consegue gerir um negócio com sucesso, pode fazer o mesmo com dois ou mais negócios. A falha nesse raciocínio começa com o que é valorizado em cada nível de liderança. Um gestor de negócio valoriza o sucesso do próprio negócio. Já um gestor de grupo considera o sucesso dos negócios de outras pessoas. Essa é uma distinção fundamental porque algumas pessoas só obtêm satisfação quando recebem o crédito. Um gestor de grupo que não valoriza o sucesso alheio não será capaz de inspirar e apoiar o desempenho dos gestores de negócios subordinados a ele. Dessa forma, a pipeline de liderança fica obstruído com líderes de negócios que não estão atuando em sua capacidade máxima, pois ao não receberem o apoio adequado, a sua autoridade está sendo usurpada. Nesse nível, é preciso uma mudança crítica em quatro conjuntos de capacidades. Primeiro, os gestores de grupo precisam se tornar capazes de avaliar a estratégia para fins de alocação de capital e de pessoal. Essa é uma habilidade que envolve aprender a fazer as perguntas adequadas, analisar os dados certos e aplicar a perspectiva corporativa correta para entender qual estratégia tem a maior probabilidade de obter sucesso. O segundo grupo de habilidades tem a ver com o desenvolvimento de novos gestores. Os líderes de grupo precisam saber quais gestores funcionais estão prontos para se tornar gestores de negócio. Além disso, devem se responsabilizar pelo coaching desses funcionários. O terceiro nível de habilidade está relacionado à estratégia de portfólio. É quando os gestores devem se perguntar, eu tenho o conjunto certo de negócios? Quais devem ser acrescentados, abandonados ou modificados para nos posicionar apropriadamente e assegurar receitas atuais futuras? Já a quarta categoria diz respeito à perspicácia dos gestores em avaliar se possuem as capacidades essenciais certas. Isso significa que eles precisam ser realistas e objetivos quanto ao próprio conjunto de recursos, fazendo um julgamento baseado na análise e na experiência. É importante observar que algumas empresas menores não têm essa passagem. Nelas, os CEOs costumam assumir as responsabilidades de um gestor desse nível. O vermelho, passagem 6, do gestor de grupo a gestor corporativo. Quando o pipeline de liderança fica obstruído no topo, prova um efeito negativo em todos os níveis. Um CEO que pulou uma ou mais passagem pode enfraquecer o desempenho, não apenas dos gestores diretamente subordinados, mas também de todos os níveis abaixo. A transição durante essa passagem está bem mais concentrada em valores do que em habilidades. Como líderes de uma instituição, é preciso que sejam pensadores de longo prazo. Precisam ser visionários. Ao mesmo tempo, precisam desenvolver mecanismos operacionais para conhecer e conduzir o desempenho, mantendo todos em sintonia à estratégia de longo prazo. Líderes corporativos precisam lidar com o fato de que seu desempenho será baseado em três ou quatro decisões anuais de alta alavancagem. Portanto, é fundamental definir essas prioridades e se concentrar nelas. Problemas no pipeline de liderança ocorrem nesse nível por dois motivos comuns. Primeiro, os CEOs muitas vezes não percebem que essa é uma passagem significativa que requer mudanças de valores. É difícil desenvolver um CEO para essa transição específica. No primeiro ponto, trata-se de uma questão de vontade e esforço consciente. Muitos CEOs falharam porque não viam a necessidade de fazer essa curva de liderança. Como eles mantêm o que lhes serviu bem como gestores de grupo, acabam não se adaptando ao novo papel de liderança. Comporta-se como se estivesse dirigindo um portfólio de negócios, não uma entidade. No que diz respeito ao segundo motivo, a preparação para o cargo de executivo principal é resultado de uma série de diferentes experiências por um longo tempo. Embora um coaching possa ser útil para auxiliar nesse processo de desenvolvimento em geral, as pessoas precisam de tempo, experiência e das atribuições certas a fim de evoluírem para CEOs eficazes. Por fim, nesse nível, um CEO deve reunir uma equipe ambiciosa e de alto desempenho. Essa também é a única posição de liderança na organização em que é fundamental inspirar todos os funcionários por meio de uma variedade de ferramentas. Muito ensinamento aqui, né? Bom, certo. Mas como é que eu posso aplicar isso na minha vida, Lili? Estou aqui passando aperto, minha liderança não é boa comigo, nem os meus liderados estão sendo bons comigo. Vamos lá? A liderança, como mencionado no livro, é um conjunto de habilidades que podem ser aprendidas e devem ser praticadas. Para aplicar na sua vida, eu vou deixar aqui cinco pontos abaixo. Primeiro, primeiro de todos que eu adoro falar, autoconhecimento. O primeiro aspecto que você deve desenvolver é o autoconhecimento. Os líderes precisam realmente conhecer a si mesmos e como isso afeta seus liderados. Além disso, assumir eventuais erros e explicar a mudança de direção nos projetos mostra autoconfiança e não indecisão, como alguns líderes pensam. Autocontrole. Controlar impulsos prejudiciais e demonstrações de descontrole emocional é fundamental. É preciso pensar antes de agir e sempre que algo sair errado, se reunir com a equipe e achar a solução sem pânico ou ressentimentos, gerando uma atmosfera de confiança e colaboração. Motivação. Um bom líder deve ser apaixonado pelo que faz e demonstrar isso para o time. Essa motivação contagia a equipe que passa a querer ser desafiada e superar-se cada dia mais. A motivação gera comprometimento e otimismo. Quatro, empatia. O líder deve ser considerado um amigo ou um professor com quem os colaboradores podem contar quando precisam de ajuda. Empatia não significa agradar a todos, mas levar em conta o sentimento dos outros na hora de tomar decisões. Isso acaba por reter talentos. Habilidade de se socializar com o grupo. Trata-se da mistura das quatro características anteriores. Esse tipo de líder é extremamente persuasivo e sua paixão pelo trabalho acaba se tornando um estímulo à colaboração do grupo em busca dos resultados e da solução de problemas. Gostou? Eu não sei você, mas eu adorei o conteúdo desse livro. Reforça muito o meu pensamento. Eu tenho passado aí para algumas pessoas em minhas mentorias a importância do líder se reconhecer como tal e do líder fazer um trabalho olhando para os seus liderados com respeito e empatia. Gostou também? Se você gostou e quer ter essa obra completa, é só você entrar no nosso blog. Lá tem o link que você pode comprar. Se gostou também ou não gostou, eu quero saber. É só deixar um feedback aqui embaixo para a gente. Se der, curte e compartilhe esse material com outras pessoas. E mande para a gente uma sugestão de livro que você queira que vire um portbook. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.